Oi galera, hoje trago um vídeo de bronzeando rápido, sem gastar quase nada. Os ingredientes são a beterraba média e hidratante, um pouco de água e óleo de coco. Vamos um passo a passo, olha aqui, peguei a beterraba e parti ao meio. Cortei, vou mostrar para vocês como foi que ela ficou. Eu coloquei aqui nesse depósito e acrescentei meio copinho de água, ó, frutada. Então ela tem esse copinho de 150 ml, você coloca a metade do copo. Então vocês misturam e levam ao fogo, colocando uma panela pequena e vão ver o resultado. Volto já, vou pegar a panelinha que está no fogo fervendo. Voltei meninas, olha aqui, já está quente e fumaçando. E aqui a mistura, a metade da beterraba, pode ser pequena ou média, não importa. E aqui a mistura do caldinho, da beterraba como ficou. Ficou pouquinho, umas três colheres. Então eu vou colocar aqui, ó, no próprio copinho, ó, vou colocar essa mistura aqui, no copinho. Vou acrescentar o hidratante. O meu hidratante vai ser esse, ó, foi R$4,65. Então você vai acrescentando na medida que você quiser. Eu quero a metade desse copo. E eu vou mexendo, ó. Aqui é bastante hidratante. Hidratante bronzeador. Olha só, colorido. Aqui, meninas, eu acrescento uma colherinha de chá de óleo de coco. Porque o óleo de coco, ele também bronzeia. Dá um super bronze. Então ele fixa bem na pele. Então você coloca essa colherinha aqui, ó. Mexe. Tá pronto o seu bronzeador. Espero que vocês tenham gostado. Seja na praia, na piscina, no quintal de casa, na caminhada. Varrendo o seu terraço. Coloca no pequeno depósito, ó. Deu bastante. Quando ele mudar de cor, não tiver mais essa cor vermelha, você joga fora e faz outra receitinha. Cadê a tampinha? Ó, tá aqui. Olha só a tampinha dele, ó. Então, menino, espero que vocês tenham gostado da receitinha do bronzeador. Sua pele vai ficar com aquele toque averudado. Eu sempre gosto de dar o toque no braço, porque é o lugar onde você leva bastante sol. Fica exposto o sol vendo. Eu gosto de fazer esse toque aqui, menina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, até o próximo.